Olá, eu sou o Daniel Ito, repórter da TV Brasil. Hoje nós vamos mostrar para você detalhes do leilão marcado para hoje de 12 aeroportos localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A previsão é que o leilão arrecade mais de R$ 2 bilhões e gere R$ 3,5 bilhões em investimentos. Você também vai saber dos compromissos de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Na agenda dele estão reuniões com o embaixador de Israel no Brasil e com o sheik dos Emirados Árabes, responsável por negócios estrangeiros e cooperação internacional. No judiciário, a decisão do STF sobre a competência da justiça eleitoral para julgar crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro foi criticada pelo ministro Marco Aurélio Melo. Ele disse que o resultado do julgamento no plenário pode levar à anulação de condenações na operação Lava Jato. Nós também vamos mostrar detalhes sobre a situação em Roraima depois do fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil determinada pelo presidente do país vizinho, Nicolás Maduro. Essas e outras informações você acompanha na programação dos veículos da IBC, a TV Brasil, as Rádios Nacional e MEC e também no site da Agência Brasil. Uma boa sexta-feira para você! A TV Brasil